O arco-íris líquido, ou o rio das cinco cores, existe e está localizado em La Macarena, Colômbia. Nele você poderá ver águas vermelhas, amarelas, verdes e roxas fluindo pelo rio, e a cor depende das condições da água ou da luz. A Macarenia clavigera, uma planta aquática, é a responsável por esse belo fenômeno natural. Ela se agarra às rochas encontradas no leito do rio e dá a ele aquele tom avermelhado característico. Também ajuda que a água aqui seja muito cristalina, já que quase não há nutrientes ou outras partículas pequenas. O lugar mais quente da Terra e o ponto mais baixo de toda a América do Norte é chamado de Vale da Morte. Enquanto viaja para lá, você pode ser levado a pensar que de repente está cercado por gelo. Mas isso não é água congelada, na verdade é sal. À medida que a chuva se mistura com minerais, eles dissolvem a camada externa de rochas ao redor da área. Quando a água evapora, só sobra o sal. Essa paisagem surreal se torna ainda mais impressionante quando você vê as dunas. Elas representam apenas uma pequena parte do Vale da Morte, mas são alguns dos pontos turísticos mais memoráveis e alguns atingem mais de 200 metros. Se você estiver no topo das dunas, pode ter a sorte de experimentar uma das maravilhas mais estranhas do deserto, a Areia Cantora. A verdade é que ainda não entendemos completamente esse fenômeno. Uma explicação pode ser a hipótese de a areia que desliza pelas dunas criar esse som, por causa do atrito entre seus grãos. É um som semelhante a um avião voando à distância. Esse é um dos poucos lugares da Terra onde a areia faz um barulho tão alto que pode ser ouvido pelos visitantes. Os outros são o deserto do Namíbe, na África, ou as Barking Sands, no Havaí. As luzes de terremoto podem aparecer antes, durante ou imediatamente após um terremoto. Em geral, essas luzes brancas e azuis duram apenas alguns segundos, e raramente você pode observar algumas 10 minutos depois. É difícil estudar esse fenômeno natural, porque as luzes de terremoto parecem surgir a diferentes distâncias do epicentro do terremoto. Às vezes elas acontecem diretamente sobre o epicentro. Outras vezes, a até 400 quilômetros de distância. O que sabemos é que elas só acontecem quando o terremoto é forte o suficiente, uma classificação na escala Richter de 5 graus ou mais. Pode ter algo a ver com a liberação de oxigênio ionizado pela quebra de certos tipos de pedras. Essa ocorrência incomum é chamada de luzes de Hestalen, e só acontece em um pequeno pedaço de terra na Noruega. Elas foram notadas pela primeira vez na década de 1930, e também pairam sobre o vale ou se movem em grande velocidade. Com duração de apenas alguns segundos, são manchas cor de arco-íris em amarelo, branco e vermelho. Em média, as pessoas as veem entre 10 e 20 vezes por ano. O elemento raro chamado escândio pode ser responsável por esse fenômeno estranho. As luzes de Hestalen podem ser o efeito da queima dele com depósitos de hidrogênio, oxigênio e sódio. Esse fenômeno solar faz com que os objetos verticais pareçam não ter sombras em plena luz do dia. Para que isso aconteça, o Sol precisa estar em um ângulo de 90 graus, diretamente acima do nosso planeta. É chamado de Lahainanon, que significa Sol Cruel em Havaiano. Para vê-lo, você precisará visitar qualquer local, como Singapura, Nicarágua e partes das Filipinas, que tenha uma latitude de zero graus. Em qualquer um desses lugares, você pode desfrutar de Lahainanon duas vezes por ano. As pessoas podem ver um reflexo claro do céu nas águas da praia Sassaran, Kuala Lumpur, duas vezes por mês, porque as marés são mais baixas durante os dias de lua nova e lua cheia. A fina camada de água se estende pela areia lisa e faz com que pareça um espelho. Os moradores locais a chamam de espelho do céu, e é um ótimo lugar para tirar fotos que quase parecem editadas digitalmente. O deserto do Namíbe, na Namíbia, é diferente de qualquer outro deserto. Essas estranhas manchas circulares se espalharam por todo o Namíbe, em uma área de cerca de 2.500 quilômetros. Elas também são apelidadas de círculos de fadas, e o misterioso fenômeno que as causa foi descoberto há alguns anos, em 2017. Para começar, como há pouca água no deserto, as plantas competem por comida e, eventualmente, desaparecem. É de onde surge essa vegetação. Aí as vegetações são tomadas por cupins, para que nada possa voltar a crescer na mesma área. A encosta da montanha do Jiangye National Geopark, na China, é conhecida por suas linhas retas e grossas que parecem arco-íris. As rochas aqui também são lisas, afiadas e de várias centenas de metros de altura. As cores resultantes são causadas por depósitos de arenito e outros minerais que datam de mais de 24 milhões de anos. O vento e outras condições climáticas esculpiram essas formas impressionantes ao longo do tempo, dando-lhes cores, tamanhos e padrões variados. Para preservar a localização, turistas não podem escalar diretamente essas rochas. Debaixo das águas congeladas do lago Abraham, em Alberta, você pode identificar alguns objetos estranhos sob o gelo, que parecem água viva congelada. Essas formações assustadoras são apenas bolhas de metano congeladas, o que significa bolsões de gás que ficaram presos debaixo d'água depois que os lagos se transformaram em gelo. Eles são produzidos quando folhas e grama caem na água e são comidas por bactérias, o que as transforma em metano. É algo incrível de observar, mas perigoso, pois pode facilmente se tornar altamente inflamável. Quando as temperaturas sobem durante a primavera, o gelo derrete e essas bolhas gasosas estouram e ficam efervescentes. É uma visão espetacular, mas apenas lembre-se de não ter nenhuma fonte de fogo por perto. Os cientistas descobriram que esses tipos de bolhas de metano se estendiam por áreas de mais de 914 metros de comprimento. A pedra de Xerakborten ficou presa lá durante o derretimento alternado das geleiras norueguesas e a inundação dos vales. Tornou-se um local de caminhada popular e ainda mais popular para tirar fotos. Visitá-la leva você a mais de mil metros de altura. Essas são nuvens lenticulares e criam uma linda ilusão. Se você olhar para elas, pode pensar que se parecem com montanhas que de alguma forma estão usando chapéus brancos e fofos. Essas nuvens são mais comuns onde ventos fortes e úmidos sopram em terrenos severos. O Monte Fuji é famoso por suas nuvens lenticulares, mas elas também foram vistas no Monte Rainier em Washington e no Monte Errigal na Irlanda. Esta floresta de espinhos gigantes de calcário é chamada de Tingui, cuja tradução é onde não se pode andar descalço, ou andar na ponta dos pés, para as pessoas que vivem em Madagascar. Para ver essas formações semelhantes a agulhas deste parque nacional, uma ponte foi colocada em um lugar onde os turistas podem atravessar. Cobrindo mais de 150 mil hectares, ou 1.500 quilômetros quadrados, essa floresta tem alguns pináculos de rocha que atingem mais de 600 metros de altura. Na estação mais fria, o Letchworth State Park de Nova York, às vezes chamado de Grand Canyon do Leste, tem seus próprios fenômenos. A água de uma fonte natural, alimentada por nascente, congela no ar, fazendo um vulcão de gelo afiado. Também cresce cada vez mais à medida que os dias de inverno passam, às vezes atingindo até 15 metros. Selenichereus grandiflorus. É, vamos deixar esse nome só na tela por enquanto. Certo, parece um cacto murcho, mas em uma noite mágica de verão, essa planta misteriosa esbanja flores brancas com um perfume de baunilha. Infelizmente, elas só duram até a manhã seguinte. Para os entusiastas da botânica, há uma exposição anual nos Jardins Botânicos Tohonochuru, de Tuxum, que apresenta a maior coleção dessas plantas. O show anual também é bastante complicado de organizar, já que a floração só pode ser prevista no dia em que acontece. Para testemunhar uma rara cachoeira dourada, você só terá que ir até o Parque Nacional de Yosemite, na Horstale Falls. Planeje sua viagem no inverno ou no início da primavera. Essa é a única vez durante o ano em que esse fenômeno estranho pode ser detectado. Não é nada mais do que a luz do sol, ao anoitecer, atingindo a cachoeira de uma maneira tão única, que faz com que pareça um rio de lava. Ou ouro, a escolha do espectador. Essa é a razão pela qual, durante esta época do ano, as cataratas Horstale são chamadas de cataratas de fogo. Esse local está se tornando cada vez menos visível nos últimos anos devido à seca. E aí E aí E aí